Olá, aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do curso de experimentos com diodos. E hoje a gente vai ver mais um multiplicador, mais um circuito multiplicador de tensão, que é o nosso circuito triplicador de tensão. O circuito triplicador de tensão é esse aqui. A gente pode perceber que ele é uma extensão do dobrador de tensão, em que a gente colocou aqui o circuito dobrador de tensão viria até aqui, e a gente coloca mais uma malha, que é a repetição dessa primeira malha aqui, a gente coloca nessa saída aqui e a gente teria esse circuito triplicador aqui. A tensão triplicada é a tensão desse ponto aqui até esse, que é essa tensão V0. E a gente vai mostrar isso matematicamente e experimentalmente, que essa tensão é triplicada. Então, como é que a gente faz a análise para verificar que esse é um circuito triplicador de tensão? Primeira coisa, a gente vai dividir o circuito em três partes, conforme nós fizemos no circuito dobrador. A gente vai fazer a análise malha por malha. A gente tem três malhas aqui que a gente vai analisar para verificar essa saída V0, que é o nosso objetivo. E aí a gente vai determinar as tensões dos três capacitores e verificar que a tensão V0 é a soma da tensão desse capacitor com a tensão desse capacitor aqui. Então, o primeiro circuito é esse aqui. O circuito é esse aqui, tá legal? Quando é que esse capacitor aqui, Vc1, aqui é Vc2 e aqui é Vc3, tá? Quando é que Vc1 vai carregar? Quando a minha fonte aqui estiver com esse semiciclo negativo aqui, né? Ou com mais e menos aqui. E aí, fazendo as mesmas suposições que nós fizemos na nossa aula do duplicador de tensão, do dobrador de tensão, a gente diz que essa tensão vai chegar a V de pico e vai fazer os cálculos da tensão Vc1 para a tensão de pico aqui na entrada. E que seria, então, a tensão Vc1, né? Então, Vc1 aqui, ó, vai ser igual justamente a V de pico menos 0,7. Partindo do mais, chegando no menos, né? Então, a gente percebe que Vc1 é V de pico menos 0,7. O segundo circuito que a gente tem que analisar é justamente esse circuitinho aqui, ó, para determinar a tensão Vc2. Então, o circuito é esse aqui. O circuito é esse aqui, tá? E aí, para a gente determinar a tensão Vc2, a gente tem que analisar o seguinte circuito, né? Eu estou analisando esse circuitinho aqui, tá? Uma vez que a minha fonte, né, a minha análise da fonte está sendo feita no semiciclo positivo, né? Considerando que esse primeiro capacitor aqui já foi carregado, esse diodo vai conduzir e vai carregar esse capacitor. Então, qual seria a tensão nesse capacitor, né? Capacitor Vc2. Então, saindo do mais para o menos, a gente teria essa tensão aqui, né, ó, Vc2. Seria igual a quanto, né? Seria igual, saindo do mais para o menos, né, menos 0,7, que é a tensão de condução do diodo, mais V de pico menos 0,7, que é a tensão nesse capacitor, mais a tensão da fonte, que é mais V de pico. Tá legal? E a tensão Vc2 vai ser igual a V de pico mais V de pico, 2V de pico, menos 1,4. Tá legal? Que foi justamente a tensão que a gente achou no nosso circuito dobrador de tensão, né? Então, a gente acabou de mostrar o circuito dobrador de tensão que nós fizemos na aula passada, né? E agora a gente vai fazer a análise da nossa terceira malha, né, para determinar a tensão no capacitor Vc3 aqui, né, no capacitor C3, na verdade, que ele vai carregar quando a minha fonte estiver no semiciclo negativo, né, uma vez que esses dois capacitores aqui já estão carregados. Então, vamos determinar a tensão em C3 aqui. Então, para determinar a tensão em C3, a gente precisa utilizar esse circuito aqui, né? O circuito que a gente vai analisar é esse aqui, tá? E a gente já determinou a tensão em Vc1 e Vc2. E como o semiciclo é o negativo, o capacitor vai se carregar com essa polaridade aqui e esse diodo aqui vai conduzir, né? Esse diodo aqui vai estar conduzindo, por isso que ele está sendo representado por essa fonte de tensão constante aqui. Então, quem seria Vc3? Partindo do mais para chegar no menos, né? Então, Vc3 aí vai ser o seguinte. Então, Vc3 é igual a menos 0,7 mais a tensão de Vc2, então, mais 2V de pico menos 1,4 mais V de pico, né? menos a tensão de Vc1, né? E aí eu chego à tensão do Vc3, né? Então, menos V de pico menos menos 0,7 que dá mais 0,7, tá? E a gente percebe, né? Que esse V de pico cancela com esse V de pico e esse 0,7 aqui cancela com esse 0,7. E a tensão Vc3 vai ficar igual justamente a 2V de pico menos 1,4. Tá legal? E aí o que é que acontece, né? Pelo nosso circuito, a gente percebe que a tensão V0 é justamente Vc3 mais Vc1, né? Então, a tensão V0 vai ser Vc3 mais Vc1 que é Vc3 2V de pico menos 1,4 mais Vc1 que é V de pico menos 0,7 E aí a sua tensão V0 vai te dar quanto, né? 2V de pico mais V de pico dá 3V de pico menos 1,4 menos 0,7 dá menos 2,1 E se a gente for generalizar essa expressão considerando 0,7 a queda de tensão do diodo a gente verifica que V0 é justamente 3V de pico que é a tensão de pico da fonte menos 3 vezes a tensão de condução a tensão de condução do nosso diodo tá legal? Então, essa seria a tensão que a gente deve verificar em V0 que é aproximadamente o triplo da tensão de entrada só que a gente deve considerar também as quedas de tensão do nosso diodo tá legal? No nosso experimento a gente vai fazer a gente vai montar o circuito triplicador de tensão e a gente vai colocar na nossa entrada um sinal senoidal de 1 kHz com 5V de pico utilizar capacitores de 1uF e os diodos que a gente vai estar utilizando é 1N4148 e vai verificar a tensão aqui na saída tá legal? Vai verificar essa tensão de saída aqui tá? o mais e o menos aqui e determinar essa tensão aqui V0 na saída que é justamente a tensão nesse capacitor aqui que a gente chamou de C3 mais a tensão nesse capacitor aqui que a gente chamou de C1 tá legal? Então, vamos verificar isso agora na nossa parte experimental Bem, estamos aqui com o circuito montado né? Nós temos aqui o fio vermelho e o fio preto representando a entrada 5V 1kHz nós temos os 3 capacitores aqui de 1uF e os 3 diodos né? que nós vamos estar utilizando também que é 1N4148 e aí nós vamos medir a tensão aqui na saída que é nesse terminal para esse terminal aqui né? pra verificar a tensão V0 ou seja, é a soma das tensões desse capacitor aqui com esse tá? e a gente vai verificar que essa tensão é aproximadamente o triplo da tensão de entrada que é 5V então vai ser aproximadamente 15V menos as quedas dos diodos né? como na nossa aula passada a gente verificou que a tensão de condução dos diodos era aproximadamente 0,5V então a gente espera que seja 3 vezes 5 que é a tensão de entrada dando 15 menos 3 vezes as tensões de condução do diodo então 3 vezes 0,5 que é a tensão de condução do diodo vai dar 1,5V 15 menos 1,5V vai dar 13,5V é a tensão que a gente espera ver na nossa saída tá legal? então vamos ver isso agora então colocando o multímetro aqui pra medir essa tensão na saída a gente verifica que essa tensão é 13,53V razoavelmente próximo dos 13,5V que a gente tinha estimado tá legal? então esse é o nosso circuito triplicador de tensão espero que você tenha gostado dessa aula espero que tenha entendido os conceitos mostrados me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos se você gostou dessa aula curte a aula comenta o que você achou porque assim o YouTube entende que essa aula tá ajudando você e ele vai mostrar essa aula também para outras pessoas que estão interessadas nesse conteúdo e isso vai poder ajudar bem mais pessoas tá legal? então eu desejo bons estudos pra você fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula tchau